Fala galerinha beleza Waldo Fernandes aqui é vou dar umas dicas para vocês é importante tá em breve vou estar entrando com o osciloscópio também é com scanner é eu sei que tem muito mecânico aí que não tem conhecimento essas ferramentas ainda trabalha moda antiga né fazendo o jumper né o jumper dá os códigos né atrás um pouco mas os códigos não nos dão é parâmetros né dos sensores né o scanner já dá os parâmetros e a gente consegue comparar com mais agilidade é de acordo com as especificações do fabricante essa motocicleta aqui é a CB300 2015R tá e ela não tava ligando né chegou com a bateria riada é a gente funcionou ela os motocicletas precisam de ter uma bateria nova para funcionar para alimentar o módulo e os sensores a bomba né senão não dá pressão suficiente para poder tá abrindo o bico para ela funcionar o bico eletro injetor é removi o bico tá para remover o bico aqui a gente precisa tirar aqui do parafusinho aqui do IACV né que é o atuador da marcha lenta e tá removendo que não precisa tirar o corpo injetor tá só limpar direitinho aqui por cima dá um jatinho de ar para poder não cair sujeira lá no orifício lá do aonde a gente engata o bico injetor o eletro injetor e remove os dois parafusinhos né tira o suporte para poder tá tirando o bico isso aí a maioria dos mecânicos já sabe né os amadores não é tomo aqui já com para poder adiantar com o bico na máquina de teste correto e antes de limpar o bico a gente esgota toda a gasolina né porque não pode passar gasolina na máquina só o produto é específico para ela mesmo para limpeza de bico tá não é qualquer produto é inclusive o o nosso produto para limpeza de bico esse aqui para teste de injetores né da saque é recomendado que só ele se a máquina tiver na garantia pode até perder e tem um detergente especial não é detergente comum tá também específico para limpeza aí é que a gente vai fazer o teste do bico né é são 88 são dez furos se eu não me engano tá tem diferença nos bicos dos motocicletas também a jato tudo instaladinho aqui é vamos fazer o teste aí primeiro teste de de vazão e depois a gente vai fazer o teste de estanqueidade teste vazão teste de leque e teste de estanqueidade para poder ver se o bico tá gotejando ou não é vamos lá primeiro teste aqui vamos no teste de vazão já selecionei aqui vamos dar o start ela trabalha com com a pressão aqui de 3,5 PSI tá aqui ó batendo o bico lá e vai acelerando automaticamente nós estamos fazendo esse processo é antes de limpar o bico para poder ver a diferença de vazão aqui deu abaixo de 30 ml vamos botar aí 29 ml agora vou fazer vamos esvaziar a esvaziar aproveita a gente dá início é em outro é vamos agora vamos agora fazer outro teste que é o teste de spray SP start teste de spray ok teste de spray ok vamos esvaziar de novo escoamento perdão botei aqui estanqueidade esvaziou aí agora a gente volta um aqui que é o teste de esvaziou aí agora a gente volta um aqui que é o teste de esvaziou aí na base de só que é o teste de spray PSI, 3,5 bar, é a pressão de funcionamento desse bico e da bomba, correto, não teve nenhuma alteração na questão de estanquiedade, o bico está vedando direitinho, isso já é um indício de que ele não está tão sujo, não está sujo. Agora eu vou estar removendo o bico e vamos fazer a limpeza aqui na curva de ultrassom e analisar o funcionamento do bico após esse trabalho aí. Retomando aqui pessoal a parte de limpeza de bico, o bico continua ligado aqui na tomadinha, tem suportezinho aqui, a gente enche até o nível da boquinha do eletroinjetor e o ideal é que não mergulhe essa parte aqui dentro da ultrassom para evitar que entre a sujeira que saia de baixo, o bico tem que ser limpo antes de todos os testes, com um pincel por fora assim para poder tirar a sujidade para não estar entupindo a máquina com alguma sujidade maior e agora a gente coloca na curva de ultrassom. Acabou de fazer a limpeza aqui do bico, vou estar removendo ele e vamos refazer todos os testes aqui de vazão, de leque e estanquiedade. Então pessoal já fizemos a limpeza, retomando aqui né, vamos fazer o teste de vazão. a pressão 3,5 como eu falei, vamos ver se após a limpeza deu alguma alteração, se não der é porque o bico estava bem limpinho e quer dizer que o filtro de combustível está funcionando direitinho né, essa máquina faz o trabalho de limpeza né, de teste e equalização de bicos quando são dois ou quatro bicos né, três que seja. Teste de vazão, bateu aí nos 29 novamente né, e agora a gente tem a certeza de que o bico está 100% limpo, vamos escoar, perdão, fiz o teste de estanquiedade novamente, é mais um aqui ó, EC, esvaziar, beleza, vamos lá no SP, que é o spray, SP, teste de spray, pressão ok, agora vamos no teste, vamos no teste de vazão, SC, escoamento novamente, escoa, agora a gente vai no teste de estanquiedade, que é o ES, ES, correto, ES, estanquiedade, agora não pode vazar nenhuma gota, pressão de 3,5, correto, não vazou nada, é, serviço de limpeza e equalização de bico executado corretamente. Voltando aqui né pessoal, já encaixei aqui o bico eletroinjetor, tá, vou remover aqui o, e a cv, o atuador da marcha lenta, e se ele tiver travado pessoal, porque ele já tá sujinho, tá, aí faz um pouquinho de força, com a chavinha de fenda por aqui ó, com muito cuidado, pra suspender, tá, ele tem que tá limpinho e lubrificado, pra poder tá funcionando direitinho, tá, essa moto tá com alteração na lenta também, ela fica oscilando um pouquinho, assim, tá, aqui já dá pra gente poder visualizar ó, ele já tá com a sujeirinha, a gente vai limpar isso aqui, né, com o redutor, com o removedor, e depois a gente dá uma lubrificadinha em volta aqui e monta ele de novo pro lugar, é importante também fazer o teste né, com ele conectado, ver se ele tá fazendo o giro né, pra trás e pra frente, e a gente também ver, faz esse teste né, com o multímetro, né, e com o osciloscópio também, e o scanner. Aí pessoal, tá vendo aqui a diferença ó, já tá bem branquinho ó, bem clarinho tá, não é pra passar lixa nem nada tá, só um paninho com thinnerzinho, um solventezinho bem fraquinho, até própria gasolina mesmo, tá, pra ser uma vaselina, tá, ele tem uma ranhura tá, essa ranhura aqui ó, essa ranhura tem que ficar rente aqui ó, aqui tem um pino guia, cuidado pra eu não confundir ó, que tem outra aqui ó, que pode enganar, tá, tem que ser aqui ó, voltado pra trás, porque se ele não descer pessoal, não deve ficar forçando tá, tem que descer suave, totalmente suave, porque senão pode, pode quebrar esse sensor, esse atuador né, ele é muito sensível, ele roda com facilidade ó, foi, certinho ó, aí já deixa ele na posição, tá, e é isso aí. Dando continuidade aqui pessoal, dentro dessa sequência, é, já instalamos toda a linha de combustível, filtro de combustível foi removido, instalamos o manúmetro de pressão, para poder visualizar, como tá, a pressão, é, da linha de combustível, e se a bomba de combustível está boa, acionando a chave de ignição, é, umas duas ou três vezes, para poder preencher o sistema da linha, lembrando que a pressão aqui deve dar 50 psi, e em torno de 3,3, 3,5 bar, atingiu os 3 bar, só que a gente já vê que tá com, com pouca pressão, pressão, vamos tá acionando, é, a partida da motocicleta, para ver qual vai ser o comportamento. O pessoal tá subindo, agora é em ponteiro, tá trepidão um pouco, estabilizou, estabilizou, está atingindo, o 50 psi, a pressão da bomba tá ok, vamos ver acelerando, ela não pode subir nem muito, nem cair muito. vamos fazer o teste aí de estanquiedade, vamos fazer o teste aí de estanquiedade, Finalizei aqui a linha da pressão para poder saber se a retenção da bomba de combustível está boa ou se não está retornando combustível pela bomba e o regulador de pressão. Da bomba, a linha de combustível da bomba está ok em questão de estanquedade, quer dizer que a bomba e o regulador de pressão, a válvula da bomba de estanquedade está funcionando direitinho. Vou estar abrindo aqui a linha para poder saber se tem outro problema. Vamos dar partida de novo. Quando a gente desliga aqui, está havendo uma perda de pressão, isso já significa que a bomba tem um desgaste, essa bomba já está com mais de 100 mil quilômetros, com certeza tem um desgaste aí. E regulador de pressão, quando troca um, o ideal é que troque os dois. Em funcionamento está mantendo a pressão boa, mas quando a gente desliga aqui, a pressão caiu bastante. O bico, a gente sabe que não tem problema de bico, que ele está vedando direitinho de acordo com os nossos testes de limpeza lá da máquina. mas aqui na linha de pressão caiu aí para 50%, ela teria que manter ou cair bem mais lento. A gente vai passar para o dono da motocicleta aí e ele já vai estar avisado de que a moto tem um desgaste na bomba. A rotação da moto estava oscilando muito, após a limpeza e a equalização do bico, a moto já voltou a funcionar com uma lenta mais perfeita, com consequência disso, além de funcionar melhor, vai ficar mais econômica. A rotação da moto está a funcionar com uma lenta mais perfeita, com consequência de uma lenta mais perfeita. A rotação da moto está um desgaste com uma um desgaste da moto, ela vai ficar presente em uma lenta mais perfeita. Obrigado.